Olá, meus queridos! Vamos começar o programa falando de uma história de superação. Como é bom a gente conhecer pessoas que nos inspiram, que nos levam para frente, sabe? Faz com que a gente pense que o mundo está aí pronto para atender as nossas necessidades, sejam elas nas nossas piores dificuldades. Eu vou conversar hoje com uma pessoa que superou um trauma muito grande na vida. É um cara que hoje se dedica muito à pesquisa, ele é empresário e também esportista. Você imagina só que uma pessoa que aos 30 anos de idade perde totalmente a visão e nem por isso deixou a peteca cair. O homem se levantou em cima da diversidade e superou. Hoje é um palestrante no Brasil todo e que mostra porque mesmo na diversidade a gente consegue as nossas conquistas. Prazer em receber o meu querido Luiz Carlos Persson. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer é tudo meu. Fez boa viagem de Itapetininga para cá? Tranquilo. Deixou São Paulo há muitos anos e foi morar na nossa querida Itapetininga. Sim, faz 20 anos e isso foi um dos meus projetos em busca de qualidade de vida e uma das outras, vamos dizer, superações aí que eu corri atrás. Você perdeu a visão totalmente há nove anos. Como é que é esse processo da perda da visão para quem a vida inteira enxergou? Bom, quando eu tive a notícia que eu realmente comecei a perder a visão e que eu ia ficar cego, foi um trauma, foi um baque muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito esportista, muito independente e muito trabalhador. Então, no primeiro momento, assim, foi uma coisa bastante dura, mas não foi a primeira dificuldade que eu atravessei na minha vida, como também entendo que não será a última. E por incrível que pareça, esse não é o maior drama da minha vida. Aliás, eu nem sei se eu considero isso um drama de fato. E o que aconteceu com você? Qual foi a grande transformação que isso proporcionou na sua vida, Luiz? Bom, as transformações foram, assim, totais em todos os aspectos da minha vida. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, assim, como ser humano, eu hoje me considero uma pessoa, mas muitas, muitas, muitas vezes melhor do que eu era antes de perder a visão. E eu acho que na vida nada é por acaso e qualquer tipo de adversidade que nós encontramos pela frente na vida da gente, nós precisamos, enfim, respirar fundo, entender que aquilo tem um motivo, que um dia a gente vai saber qual é esse motivo, mas o mais importante é você analisar a situação e ver o que você pode fazer diante daquela nova realidade. Isso é muito bonito de ouvir, até porque a gente acaba aprendendo, como eu disse para você no começo, parece que não, mas você não sabe a mensagem que você passa, o que você faz pela gente, porque a gente, muitas vezes, a gente reclama de tanta coisa pequena. Eu queria saber de você as principais dificuldades que você encontrou após a perda da visão. O meu processo, ele foi bastante lento, eu levei 14 anos do dia que eu descobri a doença, que eu tinha perdido praticamente a visão do olho esquerdo totalmente, para até o dia que eu perdi a visão das duas vistas. Então, assim, foi um processo adaptativo. Eu diria que a primeira barreira que eu tive que superar o meu grande drama foi quando eu não conseguia mais dirigir. Isso, como eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito ativa, isso foi uma dificuldade que eu tive que superar. Sempre depender de uma pessoa para me locomover ou depender dos outros. Se bem que isso também é relativo. Com o passar do tempo, hoje, com uma simples bengala de cego, eu consigo, se você me soltar em qualquer lugar do mundo, eu volto para casa. Então, a outra grande barreira que eu tive que superar foi depois de muitos anos, quando eu já estava com a vista bem debilitada. Eu lia o jornal todos os dias, eu adorava ler o jornal físico, e com o auxílio de uma lupa de mais ou menos 20 graus. E eu lia palavra por palavra, mas até o dia que eu não consegui mais fazer isso. Isso foi uma outra barreira. E a terceira barreira, a terceira etapa, foi há nove anos, e eu realmente fiquei totalmente sem enxergar. Então, são uma adaptação diferente. A partir desse momento, eu tive que, bom, agora a minha realidade é essa, eu sou totalmente cego, então o que eu vou precisar? E foi aí que eu corri atrás de alguns instrumentos tecnológicos para poder continuar nas minhas atividades normais. Ok. Nós vamos até falar sobre esse assunto daqui a pouco, sobre a tecnologia hoje para auxiliar na deficiência visual, mas eu queria que você falasse sobre essa questão da acessibilidade. Você, claro, quando enxergava, você não tinha essa percepção de... não notava com tanta frequência um buraco ou qualquer situação que a sociedade, principalmente na vida urbana, a gente não percebe as dificuldades que tem. Deve ter muitas. Você poderia exemplificar, por exemplo, depois que você perdeu a visão, você começou a ter essa percepção. Quais são? Então, bom, primeira coisa, o mundo não está preparado para lidar com a diferença. Eu iria muito mais além da deficiência. Então, assim, era muito estranho, às vezes eu vou num banco, por exemplo, estou lá no caixa, se eu estiver sozinho, né, o caixa me trata normalmente, assim, sem nenhum problema. Se eu estiver com uma pessoa do meu lado, automaticamente, essa pessoa vai se dirigir a quem está do meu lado, não a mim. Porque, assim, a reação inconsciente da pessoa é que você está lidando com uma pessoa incapaz. Então, o maior problema da questão da acessibilidade é a acessibilidade à sociedade, a uma vida cotidiana e cidadã normal. Aí você tem todas as questões físicas, calçadas e escadarias, e mesmo a questão de acesso a emprego, enfim. Você foi percebendo ao longo dos anos, depois de cego, você falou, meu Deus do céu, que dificuldade que uma pessoa com deficiência visual tem, por exemplo. Sim, e aí, inclusive, assim, aumentou a minha percepção a questão da acessibilidade à consciência humana. Porque se você pensar, por exemplo, hoje em dia eu considero que eu, como cego, eu sou um privilegiado, porque eu só não tenho a minha visão, mas eu tenho todos os meus movimentos, eu tenho o meu cérebro, que é o principal, tenho uma saúde física muito boa, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho estudo, inclusive eu fiz uma faculdade, fiz um mestrado totalmente cego. Então, assim, agora, pensa uma pessoa que nasce numa classe social desfavorecida, que tem problemas raciais com a cor da pele, ou às vezes por causa de religião. Então, essas pessoas, sim, são verdadeiros, vamos dizer, alijados da sociedade e essas pessoas têm histórias verdadeiras de superação. Olha que bonito que você está falando, hein? Olha que coisa linda que ele está dizendo. Gente, a gente aqui, estamos falando com um cara que, mesmo com tudo que aconteceu com ele, é um cara que é apaixonado por cavalo, adorava andar. Ele estava me contando a história dele aqui, que é brilhante, né? Praticava esporte, empresário, construía barcos. Então, tinha coisas, assim, voltadas, tudo com o que existe de mais bonito na natureza. E, de repente, perde a visão. E está dizendo aqui que a visão, para ele, é o menor dos mundos, se comparado com os preconceitos e com as dificuldades que pessoas mais carentes sofrem no nosso dia a dia. Vamos falar um pouco do esporte. Que loucura é essa você falar que gosta de jogar o golfe? Como que o cara que não enxerga, pega no taco, data a bolinha e acerta o buraco? Ô, Luiz, aí já é demais, hein? Não, mas olha, isso não é exclusividade minha. Na verdade, na Europa, nos Estados Unidos, existem golfistas cegos. Inclusive, eu comecei a jogar golfe por causa disso. Na verdade, assim, eu sempre fiz muitos esportes na minha vida. Sempre adorei prática de esportes, mas sempre esportes com emoção e competitivos. Quando eu perdi totalmente a visão, essas opções praticamente desapareceram. Principalmente esportes com emoção, que eu pudesse competir. E aí, eu sabendo dessa história dos golfistas no exterior, eu falei, bom, vamos ver qual que é. E eu não acreditava muito nessa história. E quando eu enxergava, eu olhava para o golfe e falava assim, nossa, que esporte sem graça. Mas, na verdade, ironias da vida. E eu fui experimentar. E realmente é um esporte muito desafiador. E ele preenche totalmente as minhas expectativas. Porque é um esporte que eu posso competir em função das características da regra do esporte. Você tem um sistema de classificação do nível do jogador. E permite... Handicap. Handicap, exatamente. Não dá para a gente explicar, mas basicamente é isso. Você permite que pessoas com nível de frente de jogo participem do mesmo torneio. E a questão da inclusão, quer dizer, você está ali, eu como deficiente, no meio das pessoas, entre aspas, normais. Está certo? Já está vendo essa palavra, já não pode usar, né? Quem diz que tem deficiência não é normal, né? Aí que está o negócio, está vendo só? Eu sei que você está colocando para as pessoas aprenderem. Todos nós somos normais. Exatamente. Eu costumo dizer, a deficiência é uma coisa que está na cabeça das pessoas. É só você procurar a maneira que você quer para praticar. Mas estava dizendo sobre a... Então, o golfe. Daí eu comecei, encontrei um técnico em Araçaiaba da Serra, o Juan Leiva. E ele disse que o sonho da vida dele era dar aula com deficiente visual. E lá eu comecei com ele. E para minha surpresa, a coisa deu muito mais certo do que parecia. Eu já joguei vários torneios. Inclusive, a semana passada eu fui campeão em um torneio. Já estou sabendo, meus parabéns, fala nisso, né? Muito obrigado, muito obrigado. Era um torneio por equipes, mas a minha participação foi bastante importante no resultado final. Inclusive, o golfe me permite um novo empreendimento. Quer dizer, desde o começo eu enxerguei uma oportunidade de business nessa história. E como eu sou o único cego jogando, eu não preciso ganhar campeonato, nem preciso... Para chamar a atenção do pessoal que está lá. Qualquer lugar que eu vou, os holofotes estão em mim. Deixa eu só aproveitar aqui para ouvir o recado que o seu professor de golfe tem para você. Roda aí. O Luiz Persson que tem deficiência visual está sendo motivacional para mim também, por ver a força de vontade que ele tem. E ele não coloca limites para ele. E o que me chamou mais a atenção é que ele quer ser tratado como um jogador normal, que não tem deficiência nenhuma. E o golfe é um esporte muito difícil. Que você pode jogar golfe desde criança até 80 anos. E a dificuldade é a mesma. E eu vejo que ele, quando ele concentra, consegue fazer todos os movimentos, ele executa uma tacada perfeita, como uma pessoa que não tem a deficiência, que enxerga normal. Então o golfe não é para ele. Ele colocou isso como um objetivo que ele, com certeza, vai alcançar também. Que relato bonito e importante. Bom, mas como não se bastasse só o golfe, o cara pratica outros tipos de esportes. Um deles é o tiro esportivo. Olha, você é abusado mesmo, hein, meu amigo? Você realmente é um grande centro de vida. É outro esporte que eu também não imaginava que fosse ter emoção com o cego. Mas eu tenho um grande amigo meu, aliás, um irmão meu, que ele é instrutor de tiro e é fanático por tiro esportivo. E ele me convenceu um dia aí na academia com ele. Como vocês podem observar nas imagens. Bom, não é só tiro, né? Estou vendo outros esportes também. Quais são esses aí? Eu faço, continuo fazendo equitação, hipismo. Só que isso, infelizmente, não tem competições, né? Quer dizer, ainda não... Tá bom, né, Lu? Mas tá bom também. Dá pra ser divertido, dá pra fazer cavalgadas e dá pra fazer esportes, quer dizer, o salto. Também faço o esqui aquático sem esquis, que é a modalidade barefoot, no Brasil conhecido como sola. E também no Brasil não tem competições. Mas é uma modalidade bastante emocionante pela velocidade e pelo fato de você estar em cima d'água só com seus pés. E também o paraquedas puxado por barco, que você sai da terra e pousa na água. Luiz, agora o microfone é seu pra você dar essa mensagem pra pessoa que tá em casa. Muitos com problemas, algumas desempregadas, outros que perderam um ente querido, outros que amputaram uma perna, outros que tiveram algum problema, ou gente que tá acamado também, doente nesse momento. Porque é muita gente que a gente fala e cada uma tem a sua situação. O que você deixa de mais importante pra todas elas? É importante isso, que todo mundo tem um drama pra contar, já viveu um drama ou vai viver um dia. E obrigado pela oportunidade aqui pelo espaço, pra poder passar a minha mensagem. E a minha mensagem é que eu sou a prova viva de que a vida é bela e está aí pra ser vivida. E sucesso, muitas pessoas pensam que é somente dinheiro. Dinheiro pode ser um dos sucessos almejados, mas sucesso é você poder fazer na vida aquilo que te faz feliz. É isso aí. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Seja muito feliz. Parabéns pelo seu exemplo. Visita Record. Volta daqui a pouquinho com muito mais. Com muito amor e carinho pra vocês. Com muito amor e carinho pra vocês. Com muito amor e carinho.